Boas pessoal, estamos aqui para inaugurar o F1 Sporting. Sporting F1. Sporting F1, desculpem. E em que consiste o Sporting F1? O Nuno dar aula aos alunos como se joga na Fórmula 1. Acho que não tem que ir à NBA, mas é... O que é NBA, mano? Então Fórmula 1, Fórmula 1, não é NBA? Não, não. Queres NBA? E, né? Ou seja, não é a corrida toda conta. É que se eu fizer o meu grand avalto, posso fazer 4 horribles. E faz uma boa, é boa conta. Vamos ver, agora na verdade vai chegar. Vamos ver se o rapaz vai virar ou não. Manho. Eu sabia. Mano, isso é estúpido, mano. Toma manobras. Vai rodar de novo. Não, pronto, agora esta volta não conta para nada. Achei que aqui tem 10 minutos de toma. Não há nenhuma regra contra isso, mano. É a minha estratégia. Até devagar sair da pista. Olha, olha, olha. Vai rodar de novo que és a gostar. Olha aí, já foste. Mas derrapou. Mas perdeste muito tempo. Mas que é, então não mete o tiro... Não sei. Não, mas tiro o que? O acelerador. Ali. Ah, ensina também. Ei, ei, ei. Não está de querer ensinar? Estás nervoso? Eu não, achei. Dá vontade de partir já o carro todo. Ei, partiu a roda do carro. Controla. 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 Foi assim que eu vendei no andeiro. Ah, claro. Ixi, eu contei. Ixi, eu tentei 10 minutos, mas tu já estávamos fora. Escuta a mateta. Como é que ele continua em coisa? O que aceleras. Tem cinco de volta? Sei. Não, quatro, quatro. Quero começar pelo tempo de quem? Não. Então, vais entrar diretamente para o primeiro lugar? Primeiro? É. 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 1, 20 e 3, ponto, 4, 6, 5. Vou entrar para o primeiro lugar. Vais entrar com 1, 22. 20 e 2, ponto, 6, 3, 4. Foi aquela coisa. Trabalha, pô. É. 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 Costas é pior. Vou virar para a esquerda e vai para a direita. Burro. TT. É igual, mano. Mas eu posso ir devagar. Qual é o objetivo? Pode estar virado para Setúbal e a direita não é mesmo. O objetivo... Qual foi o sentido do que tu disseste? Do quê? Agora é isto? Se eu tiver virado de costas, vou virar para a esquerda e ele vai para a direita. Então, burro. Burro? Oh, burro! Mas eu recomendo, se tu virares para a esquerda, ele na televisão vai para a esquerda, mano. Ah, já. Vai! Finge que não aconteceu nada. Vai, continua. Vai! Faz assim. Vem aqui para trás de mim e tocas-me assim. Estás a ver? Quando me tocas assim um bocadinho, eu viro para a esquerda. Estás a ver? Vai só, mano. Confia no gajo, mano. Então vai. Calma. Aqui, está a ver? Eu vou puxar aqui. Sim, vai. Se eu puxar este, é mais baixo. Se eu puxar muito. Se eu puxar muito, tu viras muito. Mas tu tens que falar. Estás no meio da pista, estás na esquerda. Oh, quando é para trás eu vou te puxar. Então... Esta parte não pode? Estás a ver? Quando descasar reto, eu estou... André, bota mais, velho. Vai, bota para a galera. Estás a ver, estou a ver. Calma, calma, calma. Não estou em frente. E tapa. Diz-me para Brano. Em frente. Preciso mudar. Continua. Direita um bocadinho, só um bocadinho. Para a esquerda um bocadinho. Vai travando, vai travando devagarinho. Devagarinho. Podes andar em frente. Trava, trava tudo, trava tudo. Isto para a direita. Direita. Isto devagarinho. Esquerda, esquerda, esquerda. Agora anda, anda, anda. Esquerda, esquerda. Isso, em frente, direita, isso, é aquela curva grande. Levo, direita, trava, 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 vai devagarinho, trava, trava, esquerda, esquerda, esquerda. Gente, eu senti o comando a tremer, boi. Vai, vai, vai. Tom, botei em mim. Não, tá sozinho, vai, em frente, em frente. Ah, isso, não... Tom. Bateram em mim, mano. Estás bem, estás bem, mano. Mas bateram. Vai em frente, vai em frente. Estás bem, vai em frente. Em frente, em frente, direita. Esquerda. Isso, agora em frente. Em frente, agora. Pode. Esquerda, um bocadinho. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, mano. Esquerda. Muito esquerda. Estão de dias que... muito. Vai, anda. Devagar, devagar. Direita. Vai virando direita. Muito, não estás a andar, mano. Em frente, vamos cortar um bocadinho, mas também não faz mal a ninguém. Esquerda, 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 tudo esquerda. Isso, em frente. Não, estavas bem. Em frente. Posso acelerar? Pode. Diz para travar? Sim, podes andar, podes andar. Podes andar. Direita, direita. Esquerda. Estás a virar muito. Esquerda, esquerda. Vais entrar na boxe. Vai, vai. Direita. E vai. Agora acelera, 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 acelera. Já está, já passou. Já está. Três minutos... É só que alguma dupla que vos vai meter? Não. Impossível. Tem... Não é impossível. Não, não. Mas tem uns que podem... Que é individual ou... Não, impossível. Ah, sim. Tota Bata é impossível. Pá. Tota Bata é bom. Não sei quem é que vai ser o pardo de Tota Bata ainda. Não... Ah, não mete o Tota Bata com o Paulinho. Pessoal, espero que tenham gostado. E se vier aqui alguém que é melhor que nós, mandem mensagem. Tchau. Fui.